Olá, muito bom dia pra você, bom domingo. A gente começa agora mais uma edição do AgroRecord. Muito obrigada pela sua audiência. A nossa primeira reportagem de hoje é sobre uma paixão, é sobre produção de café aqui em Goiás. Uma fazenda em cristalina que já produz café para exportação. Agora começa a produzir cafés especiais para atender o mercado interno. Nós vamos ver agora na reportagem do Zé Aurélio Mendes. A 260 quilômetros de Goiânia, Cristalina começa a se destacar como a capital goiana do café. Entre os maiores produtores da região está a família Zancanaro, que veio do sul do país e desde 2009 está colhendo com óleos no mercado internacional. Quem nos recebe é a Cristiane, filha do fundador. Ela mostra os oito pivôs onde estão plantados 906 hectares. E para o negócio crescer rápido, não faltam estratégias. Quem não é do ramo não sabe uma particularidade que o café tem. Ele produz 100% num ano e no outro ano ele dá uma safra mais fraca. Aliás, bem mais fraca. Ele vai produzir aí com cerca de 15% de força. E isso interfere muito nos preços, porque num ano o Brasil vai ter uma grande safra e com isso um preço mais baixo e no outro ano ele vai ter uma safra menor com preços melhores. Só que a Cristiane aqui, ela aproveitou para fazer o contrário, né Cristiane? Aqui vocês têm uma safra alta quando o Brasil está produzindo pouco. Isso aí vai acabar melhorando para você o preço, né? Isso. Por exemplo, esse ano a gente está ao contrário do Brasil. Então esse ano a gente produziu menos. Ano que vem, que o Brasil vai estar produzindo uma safra mais baixa, a gente está produzindo uma safra maior. Então a gente espera que os preços estejam melhores para nós, né? É a lei da oferta e da procura, né? É, exatamente. É a lei do mercado, né? Quanto mais tem, menor o preço. Quanto menos tem, maior o preço, né? Esta já é a sexta colheita desde que as plantas atingiram a idade adequada. O solo vermelho agiloso, a altitude média de mil metros e as estações bem definidas resultaram, desde o começo, numa qualidade espetacular. A espécie plantada é o arábica, em quatro variedades diferentes. São variedades, assim, que estão dando certo aqui para a região? Como é que vocês escolheram isso? Então, a gente escolheu por ser igual o Catuai 144 e o 162, são variedades mais velhas, que têm bastante produção e se adaptam bem no nosso clima aqui. Essas outras foram os testes, até porque as áreas que são plantadas aqui são pequenas e estão dando certo também. Tem produção boa, o Palma 2, ele é mais suscetível a pragas e doenças e já o IAC é um café mais robusto e tem bastante resistência a pragas e doenças. Considerada de alta qualidade, a produção da fazenda sempre foi vendida para compradores de outros países. Essa venda era feita através de intermediários. Agora, o beneficiamento é feito dentro da fazenda, através de máquinas de alta tecnologia. É a chamada exportação direta. O comprador, ele tem um padrão de qualidade exigido e a fazenda consegue entregar esse produto para ele com aquela determinada qualidade. Entendeu? Então fica muito mais fácil. A gente está o contato direto com o exportador. Mas o controle de qualidade não é feito só por máquinas. Depois de beneficiados, os lotes são separados e passam pela chamada prova. É provar mesmo, só que usando conhecimentos e técnicas especiais, aliadas a um apurado paladar. Com as exportações garantidas, a família quer conquistar agora uma fatia do mercado interno. Para isso, investiu em cafés especiais, que são micro-lotes de poucos quilos, com o melhor café produzido na safra. A distribuição em bares especializados já começou e os resultados são animadores. Desde que haja qualidade, todo o mercado está aberto às novidades. E qualidade é o que não falta aos cafés especiais. O que que é um café especial? É diferente do café gourmet, né? Sim, o café especial, ele tem que ter 80 pontos na escala, escada, Specialty Coffee Association. O café gourmet é abaixo dessa pontuação. Então, esse ano nós lançamos dois cafés especiais, o café frutato e o café chocolate. E na Semana Internacional do Café, nós vamos lançar o nosso micro-lote. Hum, delícia, hein, café? E aí, qual é a reportagem que você gostaria de ver aqui no AgroRecord? Mande sugestões de reportagens e vídeos para o nosso WhatsApp. Anote aí, 982-22-0018. 982-22-0018. Agora é hora da gente conferir aqui a nossa tabela para essa semana. Soja, balcão, preço médio, saca de 60 quilos. Em Montevidio, sendo comercializada R$ 72,83. Em Paraúna, R$ 73,00. A variação é negativa de 0,64%. Para essa semana também, você pode acompanhar agora aqui o preço com a gente. Do milho, preço médio, a saca de 60 quilos. Em Cristalina, R$ 28,88. Em Mineiros, a R$ 25,00. A variação é negativa em 2,74%. E a gente segue contando para você que o Comando de Operações de Divisas apreendeu uma carga de defensivos agrícolas contrabandeada. A carga avaliada em 2 milhões de reais estava escondida em uma caminhonete. Os defensivos agrícolas seriam vendidos em cidades da região sudoeste do estado. Um suspeito foi preso. Os defensivos são contrabandeados da China. O uso desses produtos é proibido no Brasil. E você vai ver também que o preço do tomate aumentou. No mês passado, a caixa era vendida na Seasa a R$ 40,00. Hoje está custando o dobro. No campo, o produtor comemora. Está ganhando o que perdeu durante muito tempo. Jeová tem uma lavoura de 40 mil pés de tomate em Goianápolis, região metropolitana de Goiânia. É dos poucos que insistiram em manter a plantação, mesmo vendendo a preços baixos durante muitos anos. Goianápolis tinha uma média de 50 produtores de tomate. Hoje tem uma média de 10 a 15 produtores. A produção menor fez o preço aumentar. Hoje, na Seasa de Goiânia, a caixa do tomate está custando o dobro do mês passado. Durante quatro meses ficou na casa de R$ 20,00. Depois subiu um pouquinho. Agora foi, a partir dessa semana, na casa de R$ 80,00. Outro fator que contribui para a alta do preço é o clima. Agora, em outubro, começou a chover na região centro-oeste. E chuva não combina com tomate. O excesso de água causa algumas doenças, né? Suscetiva a mais doença na planta. O tomate é uma planta mais do período seco. A alta do tomate no atacado certamente vai chegar ao consumidor. Um mês atrás, o quilo era vendido a R$ 2,20 em Goiânia. Hoje custa o dobro. E nesse preço, ainda não está embutido o efeito da chuva sobre as plantações. Para evitar prejuízo, o empresário decidiu investir na produção de plantas e flores que são vendidas na floricultura. É que quando ele trazia as mudas de outras cidades, por causa da mudança de clima, perdia muita produção. Agora ele consegue economizar e gerar mais empregos. No meio da cidade, um cantinho onde o verde se destaca. Refúgio para insetos e pássaros. O viveiro que existe há 20 anos trabalha com mais de 100 variedades de plantas. A maioria ornamentais. Um festival de cores. A maior parte das flores ornamentais de todo o país, cerca de 45%, vem da cidade de Olambra, no interior de São Paulo. Esse viveiro aqui mesmo, por mais de 15 anos, comprou flores de lá. Só que hoje, apenas 10% vem do mercado de fora de Goiás. A maioria das mudas antigamente, a gente trazia mais de Olambra, essas mudas de ornamentação. E a questão da climatização, acaba tendo muita perda, uma perda muito alta, então acaba tendo prejuízo. São plantadas por mês 60 mil mudas. O empresário precisou investir em uma estufa e passou de três para sete funcionários. Erivan está no emprego há menos de um ano. Uma experiência nova e prazerosa para ele. Apesar da minha experiência ser nova, sou bastante gratificante ver a produção dessas plantas aqui, ver elas crescendo, muito bom. A Denise é paisagista e é responsável aqui por essa área que você chama de berçário, né Denise? Como que é esse processo aqui? Primeiro fazemos as nossas matrizes, aí depois cortamos galhinho por galhinho. Temos essas bandejas que a gente chama de cédulas e com o substrato próprio em enraizamento, a gente planta galhinho por galhinho. E depois a gente tira gelas em tubetes, que vão direto para as cuias, né, ou as bandejas. E aí já vamos. Esse é o primeiro passo, então? Esse é o primeiro passo. E aí tem bastante variedade, qualidade de mudas, cada um tem seu jeito de plantar, seu jeito de enraizar com substrato diferente. Por causa do clima, algumas flores deixam de ser plantadas e dão espaço para outras, que preferem o período chuvoso. Algumas mudas não se adaptam com chuva, então a certa época do ano a gente começa a tirar elas e fazer a produção de outras, e sempre fica variando em relação ao clima. Chuva agora então, algumas espécies já vão ficar de lado? Algumas vão para a produção agora e volta só em fevereiro para frente. Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura, a expectativa é que este ano a venda de plantas ornamentais cresça entre 7% e 8% no país. Isso em relação ao ano passado. Mas para José Guilherme, a realidade é bem melhor. Aqui, as vendas cresceram 15% até agora. A qualidade aumentou muito as vendas da empresa, a gente está conseguindo atender todo mundo, está bem interessante, os interiores também, não só dentro do estado. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O agronegócio vem sustentando a economia e a geração de emprego no país. E boa parte desse avanço se deve às novas tecnologias. Elas estão se multiplicando e fazendo uma revolução no campo, trazendo produtividade e aumento de renda. Atentos a esse cenário, o Senar Goiás, em parceria com o Sebrae, vai promover o desafio Agro Startup Hack Innovation, uma maratona para a criação. E o Francisco Lima, do Sebrae Goiás, vai explicar tudo para a gente. Muito bom dia para você, Francisco. Bom dia. Explica para a gente, por favor, o que é esse desafio Hack Innovation. Essa é a segunda edição do desafio Agro Startup, uma iniciativa do Sebrae e do Senar junto com a Federação da Agricultura para pensar ideias inovadoras para o agronegócio. Nessa edição, a gente está trabalhando com o conceito do Hack Innovation, uma maratona de três dias, onde nós vamos juntar 100 pessoas de diversas áreas, uma equipe multidisciplinar, para que eles possam pensar soluções para as principais dores do agronegócio. Agora, como é que essas pessoas vão ter acesso às necessidades das pessoas do campo, às necessidades relacionadas a essas tecnologias? O Sebrae encomendou recentemente uma pesquisa para o FAG que fez o levantamento dessas dores junto aos produtores. Então, a gente tem mapeado uma série de gargalos, de dificuldades que esse produtor tem no seu dia a dia. Então, com base nessas dores, a gente vai levar, já traduzidas, essas dores para os participantes, para que eles possam pensar soluções que resolvam esses problemas. Aliado a essas informações da pesquisa, a gente também tem um time de mentores que vai acompanhar o pessoal durante todo o processo. Mentores da área de tecnologia, pessoas ligadas à construção de negócios inovadores e também tecnólogos do agronegócio, para que possam dar todas as orientações para que a equipe possa realmente desenvolver uma solução que seja eficiente para esses problemas. Bom, o desafio vai ser lançado na próxima quinta-feira, no dia 25, né? Quem pode participar e como as pessoas fazem para poder ter acesso a esse evento. Então, vamos fazer o lançamento oficial agora de 25, às 14 horas, na sede da Federação da Agricultura. Todos estão convidados a participar. Lá a gente vai falar um pouquinho de como é que vai funcionar o desafio, né? Todas as etapas, como é que vai ser. Mas, para adiantar um pouquinho, qualquer pessoa pode participar. Nós vamos colocar no ar, no dia 25, no dia do lançamento, o site, www.desafioagrostartup.com.br, onde as pessoas poderão fazer suas inscrições. Vai ter uma curadoria de participantes e os selecionados serão chamados para essa maratona. Agora, Francisco, qual que é a vantagem das pessoas participarem desse desafio, né? Quem entende de tecnologia, geralmente está antenado com esse mercado. Mas, assim, vai ter, por exemplo, empresas que podem comprar essas ideias que vão surgir lá nesse desafio? Sim, claro. A gente, esse é um modelo muito utilizado e tem ganhos realmente muito grandes para o participante. Não só pelo aprendizado durante todo o processo, mas durante esse processo pode sair realmente um negócio inovador. Quem não quer ter um negócio com uma grande capacidade de escala e de crescimento. E, lógico, na apresentação final vai estar presentes investidores e empresários também que podem se interessar pelo desenvolvimento dessa startup, dessa ideia inovadora. Muito obrigada, então, pela participação, Francisco. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigada. Esse foi o quadro Senar Goiás, no Campo à Cidade. E a seguir, você vai ver que em Montevideo há um centro de pesquisas agrícolas que auxilia o produtor rural na hora do plantio e do manejo correto na produção de algodão, soja, milho e feijão. Eu mostro para você daqui a pouco. Estamos de volta com o AgroRecord. Em Pirenópolis, muita gente vive da coleta de frutos tipicamente do cerrado. Como o cajuzinho e a cagaita, os comerciantes colhem de pé em pé as frutas que são transformadas em licores, cachaças, geleias e muito mais. O caju dispensa apresentações. Tem um sabor azedinho bem característico. Enquanto a cagaita lembra a jabuticaba, mas com um gosto um pouco mais ácido. Muita gente no município vive da coleta do caju e da cagaita. É o caso do Wellington, que nessa época não tem descanso procurando as árvores. Cada cajueiro fornece até 5 litros da fruta. Nesse caso, o cajuzinho do cerrado, menor e mais doce. O caju não dá muito perto um do outro, dá longe. A gente tem que andar muito longe, por quê? Porque o caju, como vocês estão mesmo vendo, a produção dele não é tão grande. A gente tem que ir, porque eles dão aos poucos. A gente tem que ir para um pé, depois do pé a gente tem que deslocar no meio do cerrado até que encontra mais pés. Já a cagaita pode dar até 80 litros por árvore, um rendimento muito maior. Para pegar as frutas, o Wellington sobe no pé e balança os galhos. Assim, as maduras caem como uma chuva. Bastam 5 árvores por dia para que a coleta esteja concluída. Um trabalho que ele faz há 19 anos e que garante o sustento da família. Geralmente o pé da cagaita, onde a gente colhe, são mais pés mais juntos. São os pés mais aglomerados, mais juntos. E um pé de cagaita, ele dá em média de 20 litros até 60 litros, até 80 litros por pé, dependendo da safra do ano. Então, é muito produtivo. Depois de colher o caju e a cagaita, o Wellington coloca as frutas nas mãos da mulher dele, a Elisane, que vai transformar isso em vários produtos. Entre eles, o licor, a cachaça e a geleia. Eles comercializam isso aqui nessa loja que eles têm no Centro Histórico de Pirinópolis e que a gente vai conhecer agora. A loja tem produtos de todas as frutas do cerrado. Dá vontade de experimentar um a um. Eu aceito tomar os licores de cagaita e de caju. E olha, é difícil escolher qual é o melhor. Bom, não pude deixar de notar que aqui não tem só produtos feitos de caju e de cagaita, mas de todo tipo de fruta do cerrado, né? Essas frutas, elas são versáteis assim mesmo ou é você que tem uma técnica especial para poder aproveitar? Então, né, eu aproveito, assim, por causa que a gente tem muita fruta, né? O cerrado é rico, né, em frutas. Aí eu pego e transformo em cachaça, em licores, em geleias, né? Aí eu trabalho com hibisco, trabalho com pequi, trabalho com cajuzinho de cerrado, trabalho com cagaita, eu produzo licor de geripapo e o de baru, que é uma delícia também. Com esse trabalho, o casal fecha um ciclo que vai da coleta, passando pela transformação do produto até o consumidor final, o que agrega valor ao trabalho deles. É exatamente isso que um projeto da Prefeitura de Pirinópolis quer estimular e organizar. Um levantamento da produção de caju e cagaita, assim como do número de pessoas envolvidas nesse processo, já está em andamento. O objetivo é montar uma cooperativa para negociar quantidades maiores e preços melhores, tanto da fruta quanto dos produtos em que ela se transforma. Que riqueza no nosso estado, né? Hora da gente ver aqui na nossa TV a nossa agenda desta semana. Vamos descobrir o que a gente tem para fazer esta semana. Tem curso do Senar em São Francisco de Goiás, fabricação caseira de açúcar mascavo e rapadura. É do dia 23 até o dia 26, tem 14 vagas, as inscrições estão abertas e tem mais informações lá no Sindicato Rural de São Francisco de Goiás. Também tem mais eventos para esta semana, tem exposição de animais e também exposição internacional do Nelore de 18 até o dia 28. Leilões, exposição e julgamento de animais, rodeio e entrada é franca. Vai ser lá no Parque de Exposições Agropecuários de Goiânia. Olha gente, guardou um vídeo para você que está rolando muito nas redes sociais e que aparece aqui que os patinhos estão brincando. Olha como é boa a vida dos animais, olha só. Parece até que eles estão se divertindo, né? Eita, alguém levou os patinhos para passear. Faltou só a música, né Maristela, dos patinhos para passear, né? Você que está assistindo o AgroRecord também pode mandar para a gente uma mensagem. Manda para mim a sua mensagem, conta para a gente o que você está achando do programa, quantas matérias que você gostaria de ver. E você pode deixar as suas sugestões para a gente desses vídeos. Encontrou algum vídeo bacana? Pode mandar para a gente, 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, inclusive os programas que já foram exibidos. É só entrar, youtube.com barra Record TV Goiás. Se inscreva, viu? Oferecer suporte para o agricultor na escolha da melhor cultura e também do plano de manejo. Um manejo adequado para evitar prejuízos. Esse é o objetivo do Instituto Goiano de Agricultura, que realiza pesquisas com algodão, soja, milho e feijão. O IGA fica na região de Montevidil, uma das maiores regiões, uma das regiões mais produtoras de grãos do Estado. O Instituto Goiano de Agricultura foi criado em 2017, de produtores para produtores, com o objetivo de atender as demandas reais da rotina agrícola e desenvolver a agricultura goiana e brasileira. O que o produtor vem buscar no IGA? Eu acho que ele vem buscar conhecimento, porque hoje a maior demanda do produtor é ser cada vez mais eficiente. Hoje a gente tem observado que os produtores têm aumentado muito os seus custos de produção. Isso de certa forma, se o produtor não fizer algo, ele vai começar a inviabilizar a sua atividade. Então, aqui é um centro em que a gente traz as demandas dos produtores, nós desenvolvemos as tecnologias e essas tecnologias voltam para os produtores. Na região que é considerada o maior polo agrícola de Goiás, o IGA auxilia para que produtores acertem cada vez mais, aumentando a produtividade e diminuindo os custos de produção das lavouras de diferentes culturas. O trabalho do Hélio, como pesquisador, ele faz o que é o sonho de muita gente. Ele luta para tentar fazer acontecer o seguinte, gastar-se menos e ter mais produtividade. Agora, você que está aí, agora a gente está plantando, né? É a época de plantio, terminou o vazio sanitário. Você está pensando na adubação, por exemplo? Quanto se gasta hoje no Estado? Você consegue ter uma média para a gente, em termos de adubo? Aqui a gente tem cloreto de potássio. Eu gasto muito e vou fazer render esse bag aqui mais. É isso que a pesquisa faz? Justamente. A pesquisa hoje está comprometida e tem formuladas diferentes demandas com relação ao uso eficiente dos fertilizantes. A pesquisa busca eficiência. Exatamente, busca eficiência. Hoje, como a maior novedade que tem a pesquisa, que podemos comentar aqui, é trabalhar na adubação de sistemas. É dizer, eu vou colocar uma quantidade de nutrientes que diversas plantas, em diferentes momentos, em diferentes ciclos, elas vão absorver e vão exportar. Porém, meu balanço nutricional dentro do sistema de produção, dentro do solo, sempre tem que ficar positivo. Qual é o experimento que vocês mais fazem aqui, que mais ajudam esse produtor dessa região, por exemplo? Os experimentos que hoje a gente intenta contribuir com novas informações ao produtor estão relacionados com o uso desses adubos por diferentes variedades. O planejamento de pesquisas e análises no campo inclui a rotatividade de plantio, que é essencial para o controle e manejo de doenças e pragas. É uma rotação de culturas que, num ano você tem um sistema, no outro ano aquele sistema muda de lugar e vai para outra área da fazenda e você vai rotacionando as culturas com diferente algodão, soja, milho, feijão e até algumas coberturas verdes, que fazem a gente conseguir extrair o máximo do solo com sustentabilidade. Além das pesquisas na sede do IGA, em Montevidil, que tem 242 hectares, também são analisadas amostras em laboratório. Uma das culturas analisadas é a do algodão. Este ano, como a produtividade foi alta, é provável que passem por análises mais de 900 mil amostras. A indústria teixo tem que saber a qualidade intrínseca da fibra, em termos de comprimento, finura, resistência. Então, sem esses testes, sem essas análises, ele não tem condições de comprar esse produto, né? Então, no determinado fio que eles tenham o objetivo a fazer, né? Através dos estudos que o produtor pode, inclusive, saber como o seu produto vai ser posicionado no mercado. Fornecemos um laudo com certificado de qualidade, né? Diz como está a característica intrínseca da fibra. Hudson explica a importância da pesquisa. Especialmente para o algodão, que pode variar o teor de açúcar. Quando tem um índice baixo, é feita uma mistura na fábrica. Então, eles conseguem rodar, usar esse produto. Agora, quando se tem um índice muito alto de pegajosidade, aí eles já nem aceitam o produto, eles já recusam. Independente da qualidade do produto. O objetivo é produzir mais, com mais tecnologia e melhor aproveitamento, seja com algodão, feijão ou soja, que já geram expectativa para a safra do próximo ano. O produtor, ele consegue, no final de cada período aí de safra aí, ter os resultados na mão muito rapidamente, para ajudar na tomada de decisão da safra seguinte. Foi ótimo dividir um pedacinho do domingo com você. Muito obrigada pela sua audiência. Aproveite o domingo com a sua família. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri